Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área pra mais um vídeo. Hoje o nosso vídeo é um desafio técnico muito bacana aí de finalização, super legal. Então fica comigo até o final pra você não perder nada, cara, que tá muito show aí. Um desafio professor e aluno aí, tá bom? Beleza? Galera, mas antes da gente começar, eu queria falar pra vocês a respeito da Footcrack, o link tá aqui na descrição. Se você ainda não conhece o curso, clica aqui no curso, no link, né, aqui na descrição, tá certo? E vem treinar comigo aí, são centenas de exercícios pra você melhorar a sua técnica, que é a sua performance, além do curso de drible, cara, que é show pra você melhorar muito o seu drible e passar fácil os seus adversários aí, fechou? Beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo aí que tá muito legal, vamos lá. Galera, então vamos lá, chega aí Tiagão. Tiagão, meu ex-aluno aqui, atacante, matador, né, comigo não, tá? Mas só contra os adversários. Tiagão vai fazer hoje com a gente aí, a gente vai fazer esse desafio da finalização, beleza Tiagão? Como é que tá as coisas? Tranquilão, né? E aí vai ser o seguinte, cinco rodadas, o Rianzão tá lá no gol, tá certo? E o Rianzão vai improvisar o seno goleiro lá pra gente. E aí a gente vai fazer, cada dois chutes a gente inverte, vamos fazer uma sequência de dez chutes aí e vamos ver quem que consegue fazer o maior número de gols aí. Beleza? Certinho? Quem que começa batendo? Você que começa batendo? Então eu. Bom, beleza, eu começo chutando, vamos ver o que que vai dar. Então a bola, lembrando a bola sempre na linha da grande área aqui, beleza? E aí, olha o goleirão lá e chapa no canto. Pode bater com o peito pé, é a vontade, hein? Até de bicuda, viu Tiagão? Então vamos lá. Caixa! Comecei bem, hein? Comecei bem, vamos lá. Vamos lá. Nossa senhora! Comecei bem, mas a segunda foi longe. Peguei muito embaixo da bola, mandei longe, hein? Vamos lá. Primeira rodada, um gol, hein? Dois chutes e um gol. Vamos lá, Tiagão. Bora! Vixe, essa aí foi... Boa, empatou, hein? Galera, vamos lá então para a segunda rodada. Reanzão está lá no gol. Bora, hein? Está um a um para cá. Boa! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pegar mais uma aqui agora. Vamos lá, cara. No! Putz! Andei longe, hein? Querendo abrir demais a perna para bater essa bola bem lá no cantinho mesmo, chapada. Acabei abrindo muito. Foi longe. Segunda rodada do Tiagão. Boa, Tiagão. Ah! Que isso, goleirão? Goleirão aí está ajudando, hein? 3x2, o Tiagão virou. É isso, né, Tiagão? 3x2, né? Terceira rodada. Acabar para enchar aqui para ver se eu passo na frente agora, hein? Senão eu estou enrolado. 3x2 para o Tiagão. Vamos lá. Boa! Essa foi boa demais. Vamos lá. 3x3, hein? O Tiagão tem chance agora de abrir bem, hein? Vamos lá. Aprechei, Tiagão. Aê, Tiagão. Tiagão agora está ajudando. Claro. Mandou longe. Boa, essa foi boa, Tiagão. Vamos para a quarta rodada agora. Vamos lá. Está 4x3 para o Tiagão, hein? Caprichar aqui para ver se nós fazemos os dois agora. Olha lá. Vamos de novo, hein? Vamos lá. Empatei. Vamos para mais um. Tentar fazer isso para eu botar a pressão no Tiagão. Olha lá. Ó, 5x4, virei. Bom, o Tiagão tem dois chutes agora da quarta rodada, né? Vamos ver o que vai arrumar aí. Ó, empatou 5x5. Urro, Tiagão. Aí, agora ficou bom. 5x5, é isso mesmo, né? A gente não está marcando aqui no caderninho, né? 5x5. Vamos lá. Tem a chance de fazer os dois agora e botar a pressão no Tiagão, hein? Vamos lá. Vamos lá. 6x5, hein? Olha lá. Então, 7x5 para mim. Duas chapadas. Agora, essa chapada foi top, hein? Foi top. Vamos lá. Botei a pressão no Tiagão, hein? Tem que fazer para empatar. Se empatar, já vamos... Pera aí, vamos combinar aqui primeiro. Se empatar, a gente faz mais uma rodada. Beleza? Fechou? Então vai. Uou! Urra! Uou, Tiagão! Essa aí foi 10, hein? Vem cá, vem cá, vem cá. Chega aí. Então, 7x6. Beleza? Eu avisei, né? Que não ia dar. Que o pai ia vencer. Mas tá aí, tá valendo. Valeu, Tiagão. Valeu. Obrigadão. Foi show, cara. A gente derramo umas batidas ali, né? Não é de praxe, mas acontece. Nem sempre a gente acerta, né? Então ficou aí o placar. 7x6 para o pai. Tamo junto. Não vai fazer outros aí, beleza? Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.